Esse movimento que estava acontecendo Você acha que está voltando agora? Uma boa pergunta Eu acho que sim, cara Aquele cenário Que era um cenário mais ingênuo Eu acho Era algo mais Você ia voltar agora Antes da pandemia Diz as mesmas bandas Mesmas bandas Mas o mesmo conceito Emo Eu acho Eu acho que talvez Esteja no momento De um revival 10, 12, 15 anos depois Talvez não com a mesma força Porque hoje Não, melhor Vou fazer a pergunta melhor Eu não acho que Na época que o emo tinha Tudo era emo Tudo era Ah, aí a franjinha Aí não sei o que Não sei o que Agora Até o gótico era emo Agora não precisa ter o visual Mas agora parece que é cult Gostar de emo Sabe? Porque a pessoa fica mais velha Qualquer coisa 15 anos depois é mais legal, né? Eu ia dar uma explicação mais Macro da música Porque Hoje Com o streaming Com o acesso Absolutamente Qualquer música Que existe Em 5 segundos O que acontece E o mundo Essa cultura Das playlists Uma pessoa escuta 90 bandas diferentes Diferentemente De 10, 15, 20 anos atrás Quando Por ter que comprar Um disco Era diferente As pessoas escutavam Menos coisas É Mas se destruía o disco Exatamente Então se o cara Era daquela rolê do emo Então o cara Tinha todos os CDs da Fresa Todos os CDs do NX Zero Todos os CDs do Gloria Entendeu? E aí o cara E aí rolava uma parada Meio Eu sou isso aqui Não só com emo Cada gênero Entendeu? Então hoje Eu acho que é uma parada Mais do tipo Eclética mesmo Beleza Tá voltando Mas eu tenho 183 bandas Que eu escuto aqui Vai estar diluído aí No meio E teve uma coisa Acho que foi o Mi Que falou aqui Não lembro se foi o Mi Ou se foi os caras Da Menino Os caras do Eagle Kill Talent Você pode até saber Meninos de 47 anos Talvez você até tenha Essa informação melhor que eu Alguém citou aqui Que o Rock Se você for pegar Nos streams O Rock representa Tipo 3 ou 6% É muito pouco De tudo que é ouvido Nas plataformas digitais Foi o Mi Foi o Mi, né? E cara Isso me deixou muito preocupado Porque assim Ah, beleza O Emo vai voltar Então desse 6% Talvez 2% seja Não, mas Sabe o que eu acho? Eu não sei O esquema de nostalgia Eu acho É, também Sandy Junior Deu uma parada Quando eles voltaram Lotaram o estádio Fizeram um turnê Lotado Quem é fã de Fresno Que tinha 20 anos na época E agora tem 30 E não sei quantos Vão estar loucos Pra ir nos shows Da Fresno E não Não digam tanto De fã novo Mas se juntar Fresno NX Zero Não sei nem se o NX Zero Não Tá em ato Farou Fresno O Glória Juntando essas bandas Se fizer Colocar no estádio Não vai lotar Lotar de gente Que gostava Com 20 anos Se tu fizer um show Se tu fizer um show Num estádio Todas essas bandas Que tu falou Tocando as músicas Daquela época Ah não Põe 100 mil pessoas No estádio Põe, né? Põe Mas é uma vez só Você não acha que uma tour Não dá pra fazer tipo Não, não Mas também É uma vez só Uma em São Paulo Uma no Rio É uma vez só Tu não pode fazer isso É É, entendi É pelo rolê Nostalgia É, então Tu não pode fazer em 2021 E 2022 E 2023 Não dá Mas você não acha que as músicas novas O pessoal que ouvia Aquelas músicas Não se interessa pelas músicas novas Então? Cara, eu acredito que na Fresno sim Porque a gente continua com a banda As pessoas continuam indo nos shows Incrivelmente parece que não Mas há cada vez mais pessoas no show Cara, talvez Eu sempre uso a Fresno de exemplo nisso também Talvez a Fresno é uma das bandas Se não for a banda Mais forte nessa questão De tipo Ah, não é só a questão das músicas antigas A Fresno lança álbum novo Disco novo A galera consome, velho Que praticamente nenhuma banda tem Que a gente Lança um álbum Lança o último, vai Que a Sua Alegria foi cancelada Tu vai entrar no Spotify da vida Ele é o mais ouvido O top 5 ali Vai ter 2, 3, 4 músicas Do disco mais novo São poucas músicas Poucas bandas Que conseguem fazer isso Imagina Até porque a Fresno Não teve tipo Um sucesso Absurdo Pra se consolidar ali Imagina, sei lá Um Capital Inicial Lança um álbum novo Lucas produziu inclusive Músicas boas Boas pra caralho Imagina Pra colocar uma dessas músicas novas No top ali Aí tu tem primeiros erros Não tem como É verdade Porque era uma parada Muito enorme Não, isso é Que a Fresno Nunca foi É É melhor ter uma É melhor ter uma frequência De som Que a galera ouve As antigas É uma frequência Do que ter uma música Que explodiu pra caralho E qualquer nova que vier Mesmo somando Não vai competir com aquelas E eu te falo Durante Durante muito tempo Até essa última turnê O Redenção Que foi o álbum Que nos projetou Que foi o mais vendido Se for falar em cópias Mais conhecido Que nos tornou mais populares A gente toca Uma música desse álbum Que é a última música do álbum Que se chama Milonga É a única música que a gente toca Já faz umas três ou quatro turnês Desde quando vocês foram A moda que a gente toca Às vezes Redenção A música chamada Redenção A gente toca às vezes Mas a única música Que seguiu permanente No setlist Desde então Essa se chama Milonga Vocês fazem Muita coisa assim De repertório Baseado no que os fãs Às vezes querem ouvir Ou vocês fazem O repertório Que vocês querem tocar Não Eu acho Que é um pouco De cada coisa Porque por exemplo Essa música Milonga A gente sabe Que é uma das preferidas Dos fãs Se a gente nunca Tivesse tido Absolutamente zero Nenhum feedback De ninguém Até hoje Talvez a gente Não soubesse disso Então Influência Você que insiste em tocar Um Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri